Bom dia, bom dia, graça e paz. Eu vou renascer em Aracaju, Segipe, minha intimidade com Deus. Momento de oração. Em nome de Jesus, eu oro para que você entenda o que é primícia. Priorize Deus na sua vida. Hoje é o primeiro dia do mês de julho. Abençoa, consagra esse mês ao Senhor. Senhor, faça isso em primeiro lugar, abençoando o nome de Jesus. Você vai ter o melhor mês da sua vida até então, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, tempo de bênção e de unção na sua vida. Aleluia, consagrando esse mês ao Senhor Jesus. Ore, separe o momento da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.